Bom dia, meus amores. A Titi está aqui mais uma vez para mais um videoaula, mas antes de dia vai fazer a chamadinha de vocês. A nossa aula de hoje é aula de ciências. Vocês vão colocar lá na página 53. Hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos. A gente vai falar da comunicação animal. É, a gente vai falar como os animais se comunicam. Sabia que os animais também se comunicam? Vamos lá acompanhar com a tia. Os animais também se comunicam. É, você sabia que os animais também se comunicam? Cada animal produz um som característico. É, veja um exemplo de como alguns animais falam. Temos aqui a abelha. A abelha, para ela se comunicar, ela zumbi. O cavalo, ele relixa. E a abelha, o cavalo faz como? Temos aqui o cachorrinho. Como é que o cachorrinho faz para ele se comunicar? O cachorrinho, ele late. E o gatinho? Como é que o gatinho faz? O gatinho pia. E o corco, o corco linda. E o pintinho? O pintinho, ele pia. E a galinha? Como é que a galinha mais para ela se comunicar? Ela carcareja. E o sapinho, ele concha. É, eu espero que vocês tenham entendido sobre a comunicação animal. Sobre como os animais fazem para se comunicar. É, a tia vai deixar marcada as atividades do grupo. Para vocês poderem realizar aí por causa. E mandar fotinha, vídeo. De que estão realizando as tarefinhas, tá bom? Tenha um bom dia.